Bom, galera, agora nós vamos escolher as cores do nosso logotipo. Então, primeira coisa, nós temos que olhar o nosso briefing. Então, nós temos as especificações aqui. A descrição, gostaria de um logotipo moderno com uma identidade visual. Então, uma coisa que nós temos que levar em consideração quando nós estamos escolhendo cor ou criando o logotipo, é que esse logotipo tem que ser aplicado em diversos fundos, de diversas maneiras. Porque nós iremos criar o nosso manual de identidade. Esse logotipo tem que ficar claro. Então, por isso que não pode ser uma coisa muito cheia de cores, cheia de efeito, para ficar fácil a nossa aplicação. Beleza? Nós temos aqui, de preferência, algo minimalista. Foi o que eu fiz com o elefante lá, algo bem simples. Não queremos a cor vermelho e azul. Então, nós já temos que eliminar de cara essas cores. E nós temos que fazer aquela pesquisa lá, que nós comentamos na aula de referência. Então, eu vou abrir aqui o logotipo. O que nós temos do logotipo por enquanto, que não é o final. Eu vou criar minha artboard aqui. Nós podemos alterar a nossa artboard. Então, eu vou mostrando as ferramentas ao longo do curso, pessoal. Para vocês entenderem melhor como funciona cada ferramenta. Então, eu selecionei a artboard tool aqui no canto esquerdo. E nós podemos dimensionar aqui. Eu quero deixar quadrada. Eu quero deixar aqui 1500 de largura por 1500. Eu prefiro criar logotipo com esse tipo de artboard. Como vocês podem perceber aqui, o meu logotipo está em pedaços. Então, eu vou selecionar tudo e agrupar. Para quando eu clicar em um, ele selecionar tudo. Beleza. Então, vamos lá. Nós não podemos escolher a cor azul e nem a cor vermelha. Então, nós vamos selecionar a cor para esse logotipo aqui. Por enquanto, para esse símbolo. Depois, nós vamos criar a fonte e bater as cores. Então, vamos lá. Como nós podemos criar as cores? Primeira coisa, pesquisar. Como eu já falei, fazer uma pesquisa é fundamental. Então, eu já fiz uma pesquisa prévia aqui. Não vou perder tempo com isso, porque eu já expliquei nas aulas anteriores. Então, eu fiz uma pesquisa aqui. E o que se costuma utilizar? Costuma utilizar verde, que se refere bastante à natureza. Marrom. Esse tipo de coisa, tá? Que tem na natureza. Laranja é uma cor que costuma utilizar bastante. Beleza? E agora, nós vamos ter que escolher a nossa paleta de cores. Eu vou mostrar para vocês o Adobe Color. Tá? Então, você pode vir aqui no Google e digitar Adobe Color. Nosso primeiro link aqui, ó. Color.adobe.com Nós temos um site aqui, que nós podemos criar a nossa paleta de cores, tá? Então, se você escolher uma cor, você vai ter as cores que combinam com essa cor automaticamente, tá? Então, esse cálculo aqui é feito matematicamente, tá, pessoal? É algo que é muito bom, vai ajudar muito. Nem sempre você vai utilizar todas as cores ou a cor exata aqui, mas já vai ajudar muito, tá? Então, nós temos alguns modos aqui, ó. Nós temos o modo análogo, que ele pega as cores vizinhas. Nós temos o modo monocromático, que ele muda apenas a saturação e a luminosidade aqui, ó, da nossa cor. Nós temos o modo triad, que ele vai pegar os lados iguais aqui, né? Três lados iguais. Nós já estudamos um pouco disso na aula de teoria de cores, tá? Complementar, que é o oposto. Complementar composto. Sombras, que é apenas as alterações de luminosidade. E nós temos o personalizado aqui, que você pode criar, tá? Então, se você escolher uma cor, tá? Você pode pegar essa cor, sei lá, de uma imagem, de qualquer coisa. Você pode vir aqui e escolher as cores que vão combinar com essa cor. É uma forma de se escolher cor, tá? É uma forma segura de se escolher cor. Nós temos também um site que se chama Color for Lovers. Color for Lovers. É um site excelente, tá, pessoal? Então, eu vou deixar esses sites aí na descrição, pra você acompanhar. Mas esse site aqui é muito bom, tá, pessoal? Porque você consegue pesquisar paletas de cores que as outras pessoas criam por temas, tá? Então, nós podemos colocar aqui Wild. Tá, que é selvagem, selva, né? Em inglês. Então, nós temos aqui, ó. Algumas cores aqui que combinam, tá? Então, algumas paletas de cores aqui que vão combinar, tá? Então, nós não podemos utilizar azul e nem vermelho. Então, vamos escolher paleta que elimine essas cores, tá? Então, eu vou fazer minha escolha aqui. A princípio, logo de cara, assim, ó. Eu gostei dessa paleta aqui, tá? Pode ser que eu mude no futuro. Eu vou tirar um print aqui, ó. E colar aqui no nosso Illustrator. A princípio, eu vou utilizar essa paleta aqui, tá, pessoal? Pode ser que no futuro eu mude. Então, eu não vou me preocupar tanto com isso. Eu queria mais mostrar esses dois sites agora. Porque depois nós vamos criar a tipografia e depois nós vamos escolher a cor final, tá? Então, eu vou escolher essa cor aqui. Gostei desse verdinho aqui para o nosso elefante. Tá bem bonito, tá? Outra coisa que eu não expliquei é como você selecionar uma cor aqui. Você copiar uma cor. Então, quando nós selecionamos o nosso shape, nós apertamos a tecla I do teclado, nós abrimos o nosso conta-gotas, tá? Onde você clicar aqui, ó, tá? Ele vai pegar a cor e passar para o seu modelo, tá? Então, eu gostei dessa cor aqui também, ó, no nosso elefante. Ficou bem legal, ficou bem bonitinho. Beleza? Então, quando você clica com a letra I e seleciona uma cor, ela está aqui também, tá, pessoal? É o nosso conta-gotas, tá? Então, a princípio, eu vou deixar essa cor marrom mesmo, que eu gostei. Porém, nós vamos modificar no futuro. Mas o que eu queria mostrar mesmo são esses dois sites aqui. Color for Lovers. Tá? Então, guarda isso daí nos seus favoritos, porque vai te ajudar demais. E o nosso Adobe Color aqui, tá? Então, sempre que você for escolher uma cor, você pode vir aqui e escolher. Por exemplo, vamos lá. Eu peguei essa cor aqui, eu gostei. Tá? Então, vou selecionar ela aqui e copiar esse código de cor. Vamos supor que eu queira alguma cor que combine com essa cor que eu já gostei. Tá? Então, eu não preciso utilizar essa paleta que está aqui. Eu posso utilizar outra. Então, eu posso vir aqui e colar a cor que eu copiei. E ele já vai me dar os tons aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Triad. Ele já vai me dar os tons que combinam com essa cor também, tá? Então, é muito legal, ó. Por exemplo, eu gostei desse verde aqui também, ó. Tá? Então, eu vou copiar aqui. Gostei desse verde aqui, ó. Poderia usar esse verde aqui, ó. Poderia. Já está legal. Porém, eu gostei desse aqui também, ó. Que combina com essa cor que a gente já utilizou. Ó, que legal. Tá vendo? Então, é muito bacana, tá? Esse tipo de site que vai te ajudar muito, principalmente no início. E lembrando, sempre se lembre da teoria de cores que a gente já fez no passado, né? Que a gente já estudou um pouco. Referência. Pegue referências do que os seus concorrentes fazem. Do que aquele ramo costuma utilizar. E seja feliz, tá? Se divirta aí com as cores que você gostar mais. E torça pro seu cliente aprovar as cores bonitas aí que você escolher. Beleza? Então, é isso. Nós vamos criar tipografia agora e depois terminar este logotipo. Beleza? Então, é isso. Valeu. Até a próxima.